Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso canal, Rodrigo Marcelo por aqui falando sobre o concurso do CRM do Mato Grosso para técnico de informática, tá bom? Tenho aqui algumas informações e algumas dicas para te passar, olha só, esse concurso aí vai estar valendo as inscrições até o dia 19 de julho de 2020 e a taxa de inscrição no valor de R$ 70,00, os requisitos, ensino médio completo e uso técnico em informática é a remuneração no valor de R$ 3.089,46, sinceramente é um concurso interessante para você estar participando você sem experiência vai estar ganhando mais de R$ 3.000, a gente sabe que o mercado de TI não costuma pagar assim inicialmente então é necessário você se atentar quanto a isso e sem contar também que é uma oportunidade que vai te dar um pouco mais de segurança um pouco mais de tranquilidade, então vale a pena você estar fazendo, mesmo sendo uma vaga, você pode estar falando assim ah Rodrigo, mas é uma vaga só, será que vale a pena? Claro que vale a pena, eu sou aprovado em concurso público primeiro colocado até em concurso de conselho, sou aprovado em concurso de conselho, tenho diversas aprovações em concurso de conselho e vale a pena, concurso de conselho tem muitos aí que estão pagando bem e não deixa essa oportunidade escapar, tá legal? vai ser também formado em um cadastro de 20 vagas, então você participe, participe porque você não tem nada a perder só tem a ganhar, tá bom? A Banca Organizadora é a Banca IDIB, eu sou aprovado também com o curso organizado pelo IDIB que foi o curso do CREMERGE, que também foi o curso de conselho e vou estar dividindo aqui também algumas experiências com você, tá bom? Ó, você vai ter que estudar português, noção de informática, raciocínio lógico e conhecimentos específicos você vai ter que fazer 50% do total de contos e não pode zerar em nenhuma disciplina então, você vai pra prova pra gabaritar, não vai pra lá pra fazer o mínimo não tem que pensar grande, tá bom? as provas estão previstas para 30 de agosto de 2020 dá tempo de você estudar, tá legal? então, vamos lá, bom nesse momento, eu já te recomendo a baixar provas da Banca IDIB provas de nível médio onde você consegue baixar as provas lá no site do PCI Concursos, você consegue que concursos também é interessante você estar fazendo isso porque você precisa ser pontual tem que fazer questões você tem que ver como que a banca se comunica essa estratégia de você fazer questões funciona por quê? porque você vê as questões que a banca mais gosta de cobrar a forma que ela fala, se comunica com o candidato no dia do concurso isso tudo vai fazer uma enorme diferença eu fiz isso e deu muito certo e com você vai dar sem contar também que você fazendo estudo ativo estudo ativo é esse daí você indo pra prática, indo pras questões vai te ajudar a alavancar os seus conhecimentos é claro, você tem que pegar o conteúdo programático do edital a leitura digital é obrigatória tem que pegar tudo que está ali no edital estudar o que está exatamente ali pesquisar, jogar no Google pra você buscar cada tema que está sendo ali abordado escrever no seu caderno e fazer questões muitas questões ah Rodrigo, mas eu erro demais você erra agora pra corrigir agora você não tem que errar no dia da prova dia da prova não é dia pra errar então pra você evitar os erros no dia da prova é necessário você fazer questões agora porque muitos ficam na teoria a teoria não resolve tá bom? tem que fazer isso e participei do concurso não foque no problema e sim na solução tá legal? então ó, basicamente é isso separe seu caderno baixe provas revise todos os dias os seus resumos você tem que fazer resumos e o principal faça muitas questões eu repito questões porque são as questões que vão ser aí determinantes pra você fixar o conteúdo pra você avaliar seus conhecimentos e vamos supor no dia da sua prova você vai lá abrir o caderno e vê uma questão parecida vê questões repetidas questões se repetem certo? então tem que fazer isso não é legal? e o melhor material para técnico de informática eu deixei o link na descrição desse vídeo liberado para download e mais cupom de desconto corra lá que eu não sei até quando vai ficar valendo então é só isso espero que tenha ajudado tchau